Chegou nos momentos mais difíceis Estava sem destino o avatar Mas alguma dúvida salvou Pediu perdão Aquela sincera orçam Cristo disse, vai, não te preocupas A minha promessa que estás O meu problema sim, eu resolvi Não há motivos pra chorar Então agora vai vir no meu A tua fé te curou A minha fé te salvou O sangue te resgatou Hoje uma festa no céu O Senhor se demorou O Senhor se demorou O Senhor se demorou